Donald Trump ameaça arrasar com a economia da Turquia caso o país ataque os curdos na Síria. O presidente americano ressaltou também que os aliados curdos não devem fazer provocações ao governo turco. Não é linguagem de presidente, né? A Turquia sempre foi uma aliada do Ocidente, fez parte da OTAN, faz parte da Organização do Tratado Atlântico Norte e é intolerável que um presidente se dirija a um outro país, dizendo que o outro país tem de fazer, senão vai arrasá-lo economicamente. Isso é absurdo. Daí que nós sempre comentamos aqui. Inclusive, pedagogicamente, Trump não é liberal. Nem no campo econômico, que ele é protecionista, portanto não é liberal, evidentemente, como não é liberal no campo político. Ele aplica-se a ele outras categorias, mas em hipótese nenhuma, aquela longa tradição liberal, que vem do século XVII na Inglaterra, século XVIII, percorre o XIX e que o Ocidente é marcado pela construção de grandes teóricos liberais, o Trump não é liberal. Assim como aqui no Brasil, muita gente que se diz liberal não é liberal. Inclusive, Tiago, porque nunca leu um livro de um teórico liberal. Outro dia eu vi um pessoal falar que não sei quem ia dirigir um instituto, eu pensei, será que essa pessoa leu o Stuart Mill, leu o Locke, conhece Smith, Ricardo? Não sabe nada. No máximo, assistiu A Bela e a Fera.